Pra sofrer E quem se entregou Pra não nos ver morrer Quem foi que nos mostrou A graça e o perdão Seu nome é salvação Cristo, teu nome vive Justo, verdadeiro Ajoelhamos em um amor Digo, és de glória Cristo, teu nome vive Teu nome é santo A terra e o céu De Cristo vão cantar Com devoção A natureza vai louvar E todas as nações Vão conhecer o seu poder Foi na cruz Digo, és de glória Digo, és de glória Cristo, teu nome é santo Teu Cristo, teu nome é santo Jesus Cristo, teu nome é santo Jesus Cristo, teu nome é santo Jesus Cristo, teu nome é santo Amém 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 Obrigado.